É hoje! Família, é hoje. Não, ainda não é hoje. Não, é hoje sim. Já consegui Ronaldinho Gaúcho, tá? Já conseguimos Pelé, Jairzinho. Eu quero o fenômeno, eu quero testar o fenômeno. Vamos ver se a gente consegue um draft de hoje. Inclusive, já temos aqui o Henry, tá? Não tem ponta esquerda na tática que eu peguei. De toda forma, estou pensando em trazer o homem. Eu peguei essa tática aqui, uma tática que eu acho que eu não joguei nesse FIFA 23 ainda online, tá? Por quê? Tem dois atacantes. E o Ronaldo Fenômeno é atacante. E será que a gente consegue ele? Deixa muito like, rapaziada. Bora, bora. Sem o Ronaldo Fenômeno, tem o Gabriel Jesus, que é interessante. Tem o Smolarek e tem o Kine aqui. Vou pegar o Kine. Mano, não é possível, né, cara? Já veio o Ronaldinho Gaúcho, já veio o Jairzinho, até o Pelé a gente conseguiu. Não é possível que eu não vá conseguir o Ronaldo Fenômeno, tá? Não, não. Tem que vir. Chega, chega. Tem que vir o Ronaldo Fenômeno. É hoje. A gente já não vai conseguir ele no time titular, mas, cara, confia que na reserva vai vir. Peguei até o Coutinho ali, hein? Hoje é dia de Little Couto também. Aqui na direita, pegar o Wilson, né? Está montando um time mais Premier League, né? Vocês estão notando aí, só jogadores da Premier League. Inclusive o Henrique jogou no Arsenal. Ele também pode considerar ele um jogador de Premier League. Por que não? Eu vou continuar nessa aqui. Não, agora não vai dar, não. Agora não vai dar, não. Cara, eu vou pegar esse cara aqui. E vamos para a zaga, né? Ultimamente eu tenho dado sorte na zaga. Quem tem acompanhado os drafts sabe que eu dei uma melhoradinha na marcação. Vou falar se melhoradinha, porque eu sou muito ruim ainda. Mas eu consegui ajeitar um pouquinho a marcação. Mas geralmente eu tenho pegado bons times defensivos, né? Com zagueiros bons. Tem aparecido zagueiros Heroes, que me ajudam muito. Zagueiros bons. E, mano, tem dado uma sorte nisso aí. Vou pegar agora o Pamecano, ó. Tendo dois jogadores do Bahia de Munique ali. Está fechando um negócio legal já na zaga. Lateral direita. Lateral direita aqui tem o Paul Lirola. Não vai ser ele. Tenaglia. Não. Tenaglia. 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 Nossa senhora, não sabe nem ler, né? Vou pegar o Atal. Vamos para a lateral esquerda. O Mendia é um bom nome aqui, hein? Ah, vou pegar o Davis, né? Inclusive ele vai fazer já entrosamento. Olha só, quase uma linha defensiva do Bahia de Munique. Gostei. E no gol a gente tem boas opções. Tem o Loris. Interessante demais. Temos aqui o Dudek. Também interessante demais. Temos o Courtois. E eu vou pegar o Loris, tá? Porque o Loris vai ficar com 3 de entrosamento. Vai ganhar um bust maneiro. E temos um time de 83 de classificação. 21 de entrosamento aqui no time titular. Agora partiu para o banco. E agora é a chance de tirar o Ronaldo Fenômeno de novo. Primeiro a gente vai começar com os jogadores defensivos. Começando pelo goleiro. E depois a gente vai avançando até chegar nessa parte aqui. Que são atacantes e pontas, né? E ali, mano, é que mora a chance de aparecer o homem. Lateral esquerdo ou zagueiro? Eita, eita, eita. Não sei nem o que eu pego aqui, né? Vou pegar esse... Não vou pegar o pequeno. Vou pegar o Inigo Martinez. Inês. Eita, esse Tomorinho aqui é brabo, hein? Teve outro draft que o homem brilhou, cara. Teve outro draft que o homem brilhou. Deixa ele aí. Ele é bom, cara. Zagueiro é diferenciado. Hum, o Bernardo Silva eu gosto. Acho que o Coutinho vai tomar banco, hein, rapaziada. E o Coutinho vai tomar um banco aqui, coitado, né? Mas também o Bernardo Silva, 88, né? É o maior apelão nesse... Nesse FIFA. O Bernardo Silva merece, porque joga muita bola. Ai, que deu ruim. Camada ou Jonathan Vieira? Camada, Jonathan Vieira. Jonathan Vieira. Tá, tem que vir mais um Aikon e tem que ser o Ronaldo. Ó, veio o atacante aqui, o Diego Milito. É interessante. Di Maria também é. Tem de novo esse cara aqui, né, mano? Pô, esse maluco quer entrar pro time. Quer fazer a boa aqui. Mas vou pegar o Milito. Posso até botar ele de titular, ó. Posso botar ele de titular e o Isaac pega um banquinho. Mais ou menos aqui, mais ou menos. Vou pegar o Pablo Sarabia só pra dar classificação. É hora. É hora de aparecer fenômeno. Bora, 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 bora. Fenômeno. Nada de fenômeno. Pegar o Lacazette aqui, Lacazette. Bora, fenômeno, 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 fenômeno. Nada, nada no homem. Gerard Moreno. Cap de Vila aqui na esquerda. Pegar o Gerard Moreno. Putz, era pra ter pegado o lateral direito português ali, mano? Pô, viajei demais. Opa, apareceu outro aqui. Boa. Já vai me dar um help aqui, ó. Bora, rapaziada. Ronaldo Fenômeno. Vem pro pai. Nada. Mais um lateral direito, mas não vou pegar ele, não. Vou pegar a nossa senhora. Zou um mar. E pra fechar, vamos fazer o seguinte. Vamos montar mais um time. Até que gostei do time, tá? Jogaria tranquilo, mas eu quero tentar mais uma vez aqui fazer outro time pra ver se a gente consegue o fenômeno. Mais uma tentativa com outra tática maluca com dois atacantes. Ih, Jairzinho. Jairzinho. Vou pegar ele. Vai que puxa mais brasileiro, né? Mas, ó, não tem ponta essa tática, tá? Mas tem dois atacantes. Ai, meu pai, não veio. Não veio aqui na primeira tentativa. Lukaku de bala, hein? Vou pegar o Lukakão. Agora, Ronaldo, vem. Faz a boa pra gente. Aparece. Não aparece. Não quer a boa de bala de novo, cara. Eu vou pegar agora o Papin aqui, velho. O Papin. Bom, agora a chance de a gente conseguir o Ronaldo Fenômeno só no banco de novo. Essa cartinha Rule Breakers aqui do Robert Toney tá bem legal, né? Tá bem legal mesmo. Olha os atributos ali dele. Tudo praticamente com 80, né? Tirando finalização e passe. Vou dar chance pro homem. Tinha até um Heroes ali, mas eu preferi dar chance pro homem aqui. Meio campo central? Tio Ameni. Mais um meio campo central. O Renato Sanches é bola. Vai ser ele. Vai ser ele. Tá. Jogadores interessantes. Por enquanto, a gente tem um Icon só, que é o Jairzinho. E aqui, tô, 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 tá ruim aqui o negócio. Kipembe. Kipembe agora apareceu aqui, manos. Será que vai aparecer mais um Icon, pelo menos? Um Masquerano. Nossa, Ricardo Carvalho também é bola demais. O Nutt também. Meio pai amado. Vou pegar o Masquerano. Mais um da La Liga pra gente. Lá na esquerda. Deu ruim. Só apareceu um ADE aqui, né, mano? Um ala pela esquerda. Poxa, véi. Vou pegar o... Não sei o que eu escolho, mano. Que tristeza. Vai o Alex Moreno mesmo. Goleiro. Titular. Donnarumma. Caramba, mano. Veio bastante gente do PSG. Gostei. Gostei. Olha, 86 de classificação. A classificação tá alta, tá? E 19 de entrosamento. Mas nada do Ronaldo. Segundo o draft aqui, nada do Ronaldo. O Donnie não quer mandar. Olha que eu já enfrentei gente usando o Ronaldo, hein, no draft. Então, tem uma galera que tá conseguindo. Eu tô com azar danado. Pô, Bremer até que é interessante, hein. Vou pegar o Bremer. O Hakimi não vai dar pra encaixar ali. Vou botar aqui, mano. Eu tô pensando em usar o Jairzinho mesmo aqui, mano. O Jairzinho usar ali mesmo. Ó, Mendy. Araújo. Acho que o Araújo agora vai encaixar melhor. Também tem... Não, velho. Vai de Mendy, vai. Vou botar aqui Mendy aqui na lateral esquerda. Pronto. Nossa, mano. Tem um treinador aqui jogando futebol. O Rouges. Cara de treinador, mano. Olha isso. Quantos anos esse cara tem? Não, não é velho não. De 95. A foto que saiu estranha. Que isso, velho. Fiquei chocado agora, mano. Olha isso. Parece que o cara é o treinador. Opa, 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 opa. Fekir é interessante. Mas a gente tá... Opa, o Fekir é mais bola que o Robertoni, hein. Esse Fekir aqui sim também. Que cartinha sensacional. A parada do Robertoni aqui, mano. Ele é um meio campo ofensivo. E olha o atributo de defesa do homem, cara. 84, né. É surreal, cara. Essa cartinha dele... Pô, eu vou testar, mas acho que vou começar com o Fekir. Antony. O Ayoran é bola demais. Vai ser ele mesmo. Apesar de não ter a posição dele, ele é muito rápido. E agora a gente tirou um ADE. Deixa eu pegar o Reguilon. A gente vai ganhar mais entrosamento aqui. Vai dar uma upada na galera. Aquela coisa toda. Olha, chega de lateral, Doni. Tá bom de lateral já, mano. Para de mandar lateral. Cara, o Ronaldo Fenômeno não vai aparecer, gente. Mais um dia aqui sem Fenômeno. Não sei o que eu vou fazer da minha vida. Todo dia aqui, dando a cara. Trabalhando, lutando. Fazendo o meu melhor. Para conseguir o Ronaldo Fenômeno, ele não vem. Já veio o Pelé duas vezes e o homem não vem para mim, mano. Não é possível. Faltam duas cartinhas, vai. Vlahovic. Vem cá, Vlahovic. Vem cá. Deixa eu fazer um esquema aqui. Eu acho que vai sair o Lukacão. A gente vai ganhar um pontinho ali porque a gente tem o Bremer, né. É, rapaz. Sem o Fenômeno. Que tristeza, hein. E dá-lhe o lateral. É o draft dos laterais. Bom, vou jogar assim mesmo. Não foi dia de Ronaldo, mas isso não vai fazer a gente parar a nossa caçada, tá. A gente vai jogar com esse time. E eu vou continuar caçando o Ronaldo. Uma hora ele vai aparecer, cara. Pode ter certeza que o Fenômeno vai pintar aqui ainda. Conseguimos um time interessante. Um time bem interessante aqui, ao meu ver. Vamos ver se algum treinador ajuda a gente. Cooper, no. Gallardo, no. Paulo, Sérgio. Moias. Ninguém. Ninguém. Então, já que ninguém ajudou. Deixa eu pegar o Gallardo mesmo. Tá sem... Tá pra sair lá do River Plate, né. Vai controlar o nosso draft. Jairzinho vai jogar improvisado lá na ala. E tá aí, ó. 110. 85 classificação. 25 trozamento. Vamos pro jogo pra ver o que vai rolar. Agora só que faltava o nosso adversário. Tá com o Fenômeno, né. Vou ficar pistola. Ó, o cara não tem o Ronaldo do Fenômeno, mano. Mas tem o Vlahovic que poderia ter aparecido pra mim, né. Bom, tudo bem. Não é dia de Ronaldo do Fenômeno. Boa bola. Jairzinho. Aqui, ó. Na ponta, boa bola. Ai. Errei aqui o drible, mano. Vai, vai, vai. Desiste, não. Ai. Pensei que ia dar pra pegar. E agora, mano? Masquerando, marcando aqui. Ficou pra trás. Aqui o PNB tá no meio. Quase que a gente tomou, né. Bola foi, só não foi no gol. A sorte. Chorameni é bola, mano. Ó o Papam. Boa jogada. Cruzamento. Aí, toma. Ah, mentira. Que defesa, velho. Lá, lá vai Fekir. Nossa. Renato Sanches foi bem. Foi bem. Ó o Jairzinho. 3,2. Tem marcação aqui. Briga, briga, briga. Ai, caramba. Briga boa. Boa, nosso time na pressão. Eles avançam no campo inimigo. Mas como é que erra um passe desse? Agora vai. Ah, agora vai. Vamos, o primeiro. Sai, Zika. Sai. Porque, mano... Não sei se vocês viram. Não sei se vocês pegaram. Mas o... O passe pro Varrović ali tava fácil. Foi um passe ridículo que o Fekir deu, mano. A sorte que a bola sobrou pro Papam. O cara já mexeu no time todo, eu acho. Bora, Jairzinho. Olha o Jairzinho. Botou na frente. Que velocidade. Olha lá no meio da área. Ai, perdeu. 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 Não perde esses gols, time. Agora tomamos, hein. Achei... Ih, o cara deu uma adiantada. Passou essa bola ainda. Uh, a Bremer. Monstro. Contra-ataque. Cara. Rapaz do céu. Pensei que a gente ia tomar, hein. Ele deu um power shot fatal ali. Era pra ser fatal, né. Foi pra fora. Pra fora. Ele tem um pequeno espaço e ele já chuta, mano. Ele não tá acertando no gol, né. De novo, ó. Ah, meu goleiro. Pelo amor de Deus, né, cara. Esses gols aí de colocado de fora da área tá igual o FIFA passado, mano. Os goleiros tomam uns gols assim que eu vou te contar. O meu ia tomar. Já tava louco pra tomar. Vai bater colocado, ó. Sempre a mesma história. Ele não consegue criar uma chance clara, mas ele vai machucando a gente com esses chutinhos de fora da área, mano. Olha lá, meu jogador todo mal posicionado. Faz o gol. Ai, bateu em cima. Nossa senhora, não é possível, mano. Agusamento. Lá atrás. Luzamento horroroso. Ai, que boa bola. Vai tentar de... Ai, ai, ai. Sempre essa bola quicando ali. Fazer o seguinte pro segundo tempo, família. Vamos botar o Robertoni, cara. Ele joga até de volante. Vou tirar. O problema é que... Mano, eu tô com meio campo bem bom, né. Dá pena tirar os caras. Mas vou tirar o tio Ameni. Vai deixar o Sanches aqui. Testar o Lucacão também no lugar do Vlahovic. Bora lá. O Lucacão entrou. Boa jogada. Ô, Lucacão. Isso aí, cara. Vai, ganha no corpo. Ganha no corpo. Ganhou, não. Ó, passo perigoso. Papã. Faz a fita aqui, o Papã. Segura a bola. Eu colei demais, mano. Eu colei demais. Linda recuperada. Vai, colocadinho, então. Na trave. Aí, vai passar por trás. Não. O PNB passou no meio. Boa. Fechei na hora certa, mano. Olha o espaço que a gente deu aqui. Deixar ele bate colocado. Ai, ai, ai. Bola passou. De novo. Ai, ficou com a bola. Nossa senhora. Pra fora, mano. A bola voltou certinho pra ele fazer o gol. Ele perdeu porque ele foi burrito. Boa bola. Fechei. Olha o Lucacão. Posicionou mal. Agora eu mexi tudo errado a zaga, mano. Nossa. Masquerando salvou. Bora, Fekir. Arrancada do Fekir. Fekirzinho. E o Fekirzinho. Golaço. Contra-ataque mortal dele, mano. Depois que a gente quase tomou uns gols ali. A gente encaixou o contra-ataque. Ele melhorou no segundo tempo. Primeiro tempo a gente tava bem melhor. Boa bola. Olha o Robertoni. Perdeu fácil no corpo aqui. Pensou que ele ia dar uma aguentadinha ali. Olha o Masquerana. Ah, dominou pro Henrique, né, Masquerana? Ai. Nossa, que tirado do Masquerana agora. Que bolão pro Sanches. Tá impedido. Tá nada. Mais um. Papam. Papam. 3x0. Contra-ataque foi como? De novo mortal. Chamando ele pra chutar. Lucas Paqueta. Vai pro lado. Fecha. É boa. Sobrou pra ele de novo. Ó a briga. Nossa, meu goleiro agora foi monstro. Bolão pro Lukaku. O que falar sobre esse gol? Eu vou passar rápido pro cara não ficar mais irritado, mano. Que se eu tomasse esse gol, ia ficar muito pistola. Tá maluco. Gol de FIFA completo, né? Bora no Papam. Ó o FQ. Nossa. 5. Não veio o Ronaldo, mas veio o 5, rapaziada. Final de partida. Caraca, mano. Que amassada sensacional. Poderia ter sido um 5x3, 5x2. Porque ele chegou ali algumas vezes bem no segundo tempo, principalmente. O nosso goleiro catou bem. Mas o nosso ataque era meio que fulminante, né? E no primeiro tempo já era pra gente ter marcado mais gols. Só que a gente não tava ali na última bola, a gente tava tendo azar. Mas cara, não veio o fenômeno, veio o Jairzinho. A minha caçada não parou ainda, rapaziada. Vou continuar jogando, montando draft com vocês, até tirar o fenômeno. Tamo junto e até o próximo vídeo.